A Paz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo na provação Jesus comigo está Sinto sua presença sempre a me guiar O seu amor tão grande pode me elevar Agora estamos perto de seu reino chegar Só quem fizer o certo Jesus vai libertar Mesmo na provação Jesus comigo está Sinto sua presença sempre a me guiar O seu amor tão grande pode me elevar Mesmo na provação Jesus comigo está Sinto sua presença sempre a me guiar O seu amor tão grande pode me elevar O seu amor tão grande pode me elevar Pode me elevar O seu amor tão grande pode me elevar